MÚSICA 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 É parada, paga o pão e sai fora da lua É monstro Olha, bonita, pira Abre o portão do Mineiro de Estrela da Vaga A minha dama é a faixa e é pedreira Roda, sai, sai daí, garoto Valdinei Cunha E a grande final do rodeio Eu avisei O Mauro Preto, o Mão do Tenso O Tava Aparecido, não abre a porta e não decora a viagem É só parar no banheiro, ministrando, levando, controlando Parando depois, recebendo as palmas de vocês Podem, 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 por favor Parando depois, recebendo as palmas de vocês Parando depois, recebendo as palmas de vocês